Música Grande Jefferson Gomes, o piloto dessa máquina aqui E aí Jeff, beleza? Beleza Meu caro, me conta aí como é que é segurar esse monstrão aqui, essa máquina brava aqui, cara Bom né, a máquina não é brincadeira não Tem que treinar bastante, acelerar, academia E não é fácil, tem bastante água pra gente fazer as curvas perfeitas O pessoal fala que o GP solta um pouquinho de curva Ele não é tão instável, como é que é isso daí? Isso é uma realidade? Como é que vocês conseguiram resolver esse problema aqui nesse jet? Porque esse jet navega muito, né? Esse jet tem até um nome, né? Nós apelidamos ele O Jefferson vai até falar com ele que pôs o nome do brinquedo Pode falar É o boi bandido Porque pra segurar isso aqui não é fácil não Na verdade é isso mesmo O jet é muito instável, né? Então você tem que se adaptando Tem que ir na dele, né? Na verdade é essa, é segurar, acelerar e vamos que vamos O Fabinho, como é que funciona? Esse jet aqui, por exemplo, é um jet preparado pra competição Mas se a pessoa também quiser um jet pra recriação Um jet mais forte, preparado A F Racing também faz, é isso? É isso aí, Renan Esse jet é preparado pra competição Mas nós fazemos também jet pra recriação Um pouquinho mais forte Sempre fazendo com que o brinquedo fique bom Para não quebrar Troca uma hélice, um escape E faz o cliente ficar com o brinquedo Do gosto dele, do agrado dele Pessoal, muito obrigado mais uma vez, Fabinho Eu que agradeço Parabéns pelo trabalho Show de bola Parabéns pra você pelo trabalho Muito obrigado Confira agora o piloto Jefferson Gomes Acelerando forte o seu GP 1800 Acelerando forte o seu GP 800 Confira o próximo vídeo Aqui no canal Usina do Jet O RXPX 350RS Da F Racing E aí